E aí galera, aqui é o Young e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E sim galera, em algum momento a gente tem que falar sobre isso E hoje eu vou trazer pra vocês aqui umas dicas sobre a área mais chata do jogo Arena 3 contra 3 E vou trazer umas dicas aqui pra vocês poderem tentar progredir E vou explicar também o porquê que vocês querem sim tentar progredir na Arena 3 contra 3 Talvez vocês não querem, mas eu diria que vocês deveriam, beleza? Então sem mais delongas, vambora pro vídeo Beleza galera, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui É o porquê que eu acho que vocês deveriam se manter fazendo a Arena 3 contra 3 E possivelmente tentar puxar a Arena 3 contra 3 aqui E a grande maior parte desse vídeo não vai ser dedicada infelizmente a quem tá começando Porque eu acho que a Arena 3 contra 3 não é um conteúdo pra quem tá começando assim no comecinho do jogo Se você já tá aí mais ou menos no mid game, é possível que agora você comece a talvez, quem sabe, tentar aí dar uma puxada na Arena 3 contra 3 Mas vamos lá, porquê que eu acho que você deveria fazer? E principalmente é por causa do Bazar galera, o Bazar tem coisas muito bacanas Essa energia aqui tem um valor sensacional, um valor muito, muito bom mesmo Esse encanto de subestatística aqui é muito bom, então vale muito a pena O fragmento do Drexter aqui, se você não tá comprando, o que você tá fazendo da sua vida é um lendário garantido, vai atrás O resto das coisas o valor não é muito bom, mas o livro aqui, o tomo de habilidade raro Também é uma parada que se você tá precisando aí, é uma ótima fonte de livro aqui, né De tomo de habilidade raro, que vai te ajudar bastante O resto daqui eu não recomendo comprar, tá O fragmento ancião, se você tem aí sobrando, vale a pena Se você não tem sobrando barras de ouro, eu diria pra você não comprar e economizar pra comprar energia Que vale muito, muito mais, beleza? Aqui na parte da prata, aí eu tenho aqui o porquê de você tentar crescer na arena 3 contra 3 Por que você tem que tentar subir na arena 3 contra 3? Esse acessório aqui é o motivo principal de você tentar chegar na prata na arena 3 contra 3 Porque esse baú de encanto aqui é horrível, o fragmento vazio é caríssimo, caríssimo O tomo de habilidade épica também é muito caro, o fragmento de patente 4 é retardado, né galera? Pensa que você precisa de um campeão raro, nível 30, com 3 coisinhas desses que custam 900 barras de ouro Você consegue fazer um frango 4 estrelas E o frango 4 estrelas aqui custa 10 mil, é retardado isso aqui Enfim, e aí se você conseguir chegar no ouro, você tem mais uma vez o acessório E você tem esses dois encantos aqui que são bem valiosos também Mas principalmente galera, você vai querer subir por causa do acessório Esse acessório aqui é sensacional, muita gente me pergunta o que ele é Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que funciona esses acessórios, beleza? E vocês vão ver que eu uso vários deles aqui Então tem dois tipos diferentes de acessórios Que são os acessórios de recarga, que tem esse símbolozinho mais azulzinho aqui E ele te dá 5% de chance de você evitar o tempo de espera de uma habilidade Quando você usar ela, você pode usar 3, então dá até 15% O que significa evitar o tempo de espera? Significa que aquela habilidade simplesmente não vai entrar em tempo de espera Ela já retorna com o tempo de espera liberado pra vocês E aí o outro acessório que é o de purificação Deixa eu me tirar da frente aqui O de purificação, ele vai ter 8% de chance de você remover um malefício aleatório a cada turno Então quando começar o seu turno, você tem 8%, até 24% quando você tiver aqui 3 acessórios De chance de remover um malefício aleatório Galera, isso aqui é excelente pra tudo no jogo Não é todo campeão que vai poder usar isso, mas é excelente pra tudo no jogo Se eu pudesse, 90% dos meus campeões eu estaria só com acessórios desse aqui E como você só pode comprar 1 por dia na prata e mais 1 por dia no ouro Cara, tem que correr atrás porque vale muito, muito a pena São acessórios incríveis Pra vocês terem uma noção, eu coloquei esses acessórios na minha Krilla, por exemplo No chefe do clã, cadê minha Krilla? Na minha Krilla aqui eu coloquei esses 2 acessórios E o meu dano aumentou 4 milhões só por causa desses 2 acessórios Só por causa desses 2 acessórios Então dá uma olhadinha aqui Meu Coronar tá usando 1 O meu Torming, infelizmente eu não tenho nada de bom aqui pra colocar nele Ataque, eu ia perder uma boa defesa Eu também não vou colocar se não for algo que vai me dar vantagens Então aqui eu perco bastante precisão, não quero perder precisão no meu Torming Então pra mim não vale a pena Minha árbitra tá usando 2 aqui Só não tá usando o terceiro porque eu não tenho uma bandeira de recarga com tanta velocidade Então eu perderia muita speed aí Mas tá usando 2 aqui A Sill dos Dragões não tá usando Porque eu não dei sorte de tirar bons aqui pra Sill dos Dragões Mas assim que eu tiver alguns bons Tipo isso aqui eu vou perder muita defesa Assim que eu tiver alguns bons aqui Eu com certeza vou colocar na Sill dos Dragões Deixa eu ver aqui O que mais a Krilla tá usando O Hoshkard não poderia usar No Draco também quero colocar aqui Mas também não dei sorte Porque eu também Esses campeões de chefe de clã, por exemplo Então tem que maximizar os recursos, né A minha Xamã Celeste aqui tá usando um acessório de purificação, por exemplo Porque ela coloca nela mesmo o medo, né Então ajuda bastante aí A minha Feiticeira Umbral tá toda destruída Mas ela tava usando também na build normal dela Ela tava usando pra ficar bem bacana O Canibal também não poderia A Vidente também não é legal O Mago do Mausoléu também não Porque eu uso eles pra velocidades ajustadas aí, né Eu quero que eles façam as habilidades deles nas horas certas O Kaiden também é um cara legal pra colocar um acessório desse Mas assim, pra mostrar pra vocês também O quão difícil é conseguir esses acessórios Que sejam bacanas Que sejam bons acessórios Porque não adianta só eu conseguir o acessório Ele tem que ter estatísticas boas E é difícil de conseguir acessórios desses com estatísticas boas Então, por isso que eu digo Tem que correr atrás Pra que a gente consiga mais e mais acessórios bons desses E é por isso que eu acho que você deveria correr atrás De participar da Arena 3 contra 3 Beleza? Bom, como que faz pra montar times pra Arena 3 contra 3? E aí, de novo, galera Se você tá aí no meio do jogo Com 5 campeões level 60 Provavelmente você vai ter muita dificuldade De montar um time da Arena 3 contra 3 Eu, lógico, tô mais avançado Então eu tenho já facilidades pra montar a minha Arena 3 contra 3 Mas o que eu quero trazer com esse vídeo aqui? Eu quero mostrar pra vocês Primeiro, essa estratégia aqui E depois a montagem de time Que estratégia é essa maluca aí, Yankee? Que tá todo mundo com um campeão só Bom, hoje é segunda-feira Então todo mundo vai colocar na sua defesa um campeão só Por que que todo mundo vai colocar um campeão só? Se bem que não dá pra ganhar desse time aqui por causa do jarangue, né? Mas enfim Todo mundo vai colocar um campeão só na sua defesa Isso é uma coisa natural Eu acho que da prata pra cima todo mundo já faz isso Como é que funciona isso? A galera vai todo mundo colocar esse um campeão na defesa Até mais ou menos ali a quinta-feira, sexta-feira Dependendo do quão forte é o seu time Quando chegar quinta-feira ou sexta-feira Eu coloco todos os meus campeões aqui na defesa Boto a minha defesa bonitinho Pra que ninguém me ataque E dessa forma eu subo No final de semana eu subo todos os pontos necessários Pra eu chegar no ouro 2 Semana que vem eu tiro todo mundo da minha defesa E eu perco todas as minhas batalhas Por que perder todas as minhas batalhas? Porque aqui no 500 pra baixo Todo mundo tá fazendo essa mesma estratégia Então eu venho aqui, clico aqui Faço 3 batalhas fáceis Mato essas 3 menininhas aqui Eu já deixo naturalmente meus times preparados assim Porque eu sei que tem 2 missões Nas missões avançadas Que é, uma delas é Derrotar um time com uma Na verdade são 3 né Derrotar um time com Na arena 3 contra 3 Com Com todos os campeões da mesma facção Com todos os campeões da mesma afinidade E com um campeão de cada afinidade Então aqui embaixo eu tenho uma equipe Que tem um campeão de cada afinidade E aqui em cima eu tenho um campeão com um Um time com um campeão só Que é a minha trunda Que eu sei que ela vai ganhar De um campeão só do inimigo mesmo Então assim eu já completo Todas essas missões E nem preciso ver as missões Já vou completar de certeza Tá? Aí o que eu faço? Vem aqui, mato esses caras Ganho, vou subindo de pontuação Vou caindo de pontuação E assim eu faço batalhas fáceis Durante uma meia semana né Praticamente até quinta-feira Aí eu subo pro ouro 2 Quando eu subo pro ouro 2 Eu passo a semana inteira perdendo Caio de volta pro ouro 1 E aí faço a mesma coisa Então essa rotação aqui É a primeira estratégia Que eu quero mostrar pra vocês Mas eu acho que no bronze Isso não vai funcionar Provavelmente você tem que tá Na prata pra cima Porque no bronze Tá todo mundo querendo Correr atrás De chegar na prata Então ninguém quer cair E fazer isso que eu tô fazendo Se você tá no bronze 1 Cara, tira sua defesa Não tem por que ficar com a defesa Beleza? Então essa é a primeira estratégia A segunda estratégia É como montar um time Como montar os seus times aí Pra Arena 3 contra 3 E até se você curte A Arena 3 contra 3 Que eu acho muito difícil Mas vai aqui Então é importante Que você faça essa mentalidade De como que você vai construir Os seus times Beleza? Então vou tirar todos Os meus campeões aqui E como que eu construiria Times consistentes aqui Pra Arena 3 contra 3 A primeira coisa Mais importante de todas Que você vai pensar É o seu líder Porque o líder Ele vai determinar Que tipo de time É aquele Beleza? Então eu, por exemplo Que tenho 2 Speed Boosters Bacanas Vou usar eles Separadamente aqui Na minha Arena normal Eu uso eles juntos Mas aqui eu vou usar eles Separadamente E pro meu terceiro time Eu não tenho Um outro Booster Eu poderia usar O Gorgorabi aqui Sim Mas eu não tenho Equipamentos de velocidade Suficiente Pra fazer 3 times Com Boosters Bem rápidos Então o que que eu vou fazer? Não vou usar o meu Gorgorabi aqui Eu vou usar o meu Tormin Então eu tô trazendo 3 líderes aqui Então já dá pra ver Que esse aqui vai ser O meu time mais rápido Esse aqui vai ser O meu time médio E esse vai ser O meu time tanque Cara, assim Pela minha experiência De Arena 3 contra 3 95% das pessoas Roda exatamente isso Um time muito rápido Um time médio rápido E um time tanque Tá? 90% das pessoas Ah, Young Nossa, você tá me mostrando 3 campeões absurdos Super apelões e tal Não sei o que Sim Se você tá na prata Você não precisa De uma árbitra Uma Lissandra e um Tormin Basta você ter Uma Um campeão de velocidade Possivelmente a árbitra Se você tá na prata É Um outro campeão Que tenha uma aura De velocidade Então Um Sei lá Um Gorgorabi Uma Coroa de Crânios Ah Quem sabe você tem Um Morto Maccabi Quem sabe você tem Uma Sábia da Batalha Quem sabe você tem Bom Alguma Um 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 elfo caçador Alguma coisa que tenha Uma aura de velocidade E aí você vai fazer O seu segundo time De velocidade E pro seu time tanque Pode ser um Jareg Pode ser um Tyrell Pode ser Um Alguém que vai Um Razen Pra te dar resistência Pode ser alguém Que vai te dar Alguma Tancabilidade Aqui Beleza Agora vamos completar Esses times Bom No meu caso Pro meu primeiro time Aqui Eu preciso Fazer a ponte Entre a árbitra E os meus outros campeões É isso que você vai fazer No seu time de velocidade Se você não sabe Como funciona o time de velocidade Vou deixar um card Em cima Pra mostrar pra vocês O meu vídeo Sobre times de velocidade No meu caso A minha ponte Vai ser a feiticeira Umbral Pra minha árbitra Porque a minha árbitra Tá com mais de 300 De velocidade Então pra eu chegar Nos meus outros campeões Nukers aqui Eu uso a feiticeira Umbral Que daí ela vai provocar E eu tenho certeza Que eu vou chegar Nos meus campeões Nukers Pra minha Lissandra Eu também preciso alcançar Só que com a Lissandra É um pouco mais fácil Porque a Lissandra Tá mais lenta E ela é melhor Nesse quesito Então pra eu alcançar Com a Lissandra Eu posso usar Várias coisas Eu posso usar aqui Por exemplo O meu Nethrill O meu Nethrill Vai trazer Essa habilidade Que tem que diminuir O medidor de turnos Poderia usar também A Mauli A minha Mauli Tá razoavelmente rápida Ela também vai provocar Todos os inimigos Poderia usar aqui O meu Gorgorabi Que também tá razoavelmente rápido Eu gosto de usar O Buscador Porque o Buscador Ele vai me dar Uma vantagem Que é ele me dar O aumento de ataque Também Que a Lissandra Não dá Então isso já vai Me ajudando aí Beleza? Vou continuar Nos times Nos meus times De velocidade Que depois Eu vou pro time Tank O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Mais dois campeões Aqui pra o terceiro slot Que vão ser campeões De quebra Defesa Então no caso Eu já tenho Algumas opções aqui Eu tenho o Zargala Tenho o Cavaleiro Servo Tenho a minha Madame Cerise Tenho o Tyrell Também Então acho que são Esses quatro aqui Pra mim Que são os meus Main aí Principais Que vão Quebrar defesa Certo? Então eu vou colocar Pra essa interação Agora a Zargala E a Madame Cerise Lógico né galera Que o Buscador Tá mais rápido Que a Madame E a Lissandra Tá mais rápido Que todo mundo A mesma coisa aqui E aí por último Eu vou completar Com o Nuker Então eu vou completar Aqui com a Trunda E eu vou completar Com o Folha Também Beleza Então os dois primeiros Times aqui Estão completos Agora pra o terceiro time Aqui que é o meu time Tanque Eu vou ter um Nuker Também Provavelmente um Nuker Mais Tanque Então eu vou colocar Aqui o Candrafon Mas poderia ser o Dragster também Certo? Então eu já vou completar Essas duas áreas Aqui primeiro E esses dois espaços Do meio Vão me ajudar A sobreviver Normalmente O que eu gosto De colocar no time Tanque Independente se eu Estou usando Tormen Ou não É um campeão Com escudo Muito grande Então a Guerreira Ussuga É ideal É ideal Para isso Para mim Ela tem Um set de escudo E ela está Com 100 mil De vida Esses 100 mil De vida Vão trazer um escudo De 30 mil De vida Para o meu time Certo? Se você tem um buscador Ele pode entrar aqui também Porque o buscador Ele dá o aumento De defesa Quando você é atacado E esse time É que ele é Para ser atacado Ele foi feito Para ser atacado Certo? Então dessa forma A gente consegue isso E o outro slot Aqui vai servir Tanto que pode ser Para um campeão Flex Aqui a gente vai ter Um espaço Flex Para você colocar Um cleanse Um stripper Ou então Um outro campeão Por exemplo Que vai morrer E vai fazer alguma coisa Depois de morrer Você pode colocar Um segundo Semi-nuker Você pode colocar Alguém de controle Você tem que ser Alguém que vai Sobreviver Galera Essa é a regra Alguém que vai Sobreviver Então aqui eu vou Colocar a minha Sil Que vai sobreviver Vai ter reviver Para o time E tudo mais Então aqui eu montei Os meus três times Então um time Muito rápido Um time médio rápido E um time lento Um time de tanque Geralmente você vai Acabar montando Esses três times Nossa Ian Você está usando Campeões absurdos Sim galera Arena 3 contra 3 É para quem tem Campeões mais De final de jogo mesmo Mas eu acho que na prata Você pode trabalhar Com campeões mais básicos E conseguir sim Subir a prata Pelo menos a prata 1 prata 2 para você Começar a comprar Um acessório por dia Pelo menos ali Que já vai fazer Muita diferença Na sua conta Beleza? Bom gente E como que você Vai colocar? Então dá para ver Aqui que esse cara Está usando O time rápido Um time médio rápido E um time lento Por que lento Se tem um buscador? Porque não tem Uma aura de velocidade Então aqui misturou Tudo os meus campeões Mas presta atenção Nos líderes Presta atenção nos líderes Para saber qual time é qual E o que eu vou fazer No meu time Qual que é a minha estratégia? Eu vou colocar sempre O time lento Contra o time mais rápido Do inimigo Por que? Porque se eu colocar O meu time lento Contra o time lento dele O meu mais rápido Contra o mais rápido E o meu médio rápido Contra o dele Médio rápido O que vai acontecer é que Se ele for mais rápido aqui Ele ganha Se ele for mais rápido aqui Ele ganha Se ele for mais forte aqui Ele ganha E aí já era Não adianta Então o que eu faço? O meu time lento Contra o time mais rápido dele Por que? Porque o meu time lento Ele é um time tanque E se ele é um time tanque Ele vai aguentar O pancadão Do time rápido dele O meu time tanque Aguentando o pancadão Do time rápido dele Eu tenho uma boa chance De ganhar No time médio dele Eu tenho o meu time mais rápido Então eu vou ir Primeiro de certeza E eu indo primeiro de certeza Eu ganho dele De certeza Ou quase de certeza E o time lento dele Eu tenho o meu médio rápido Então eu também vou ser mais rápido E também muito provavelmente Vou ganhar Então eu sempre uso essa estratégia Dois desses times aqui Que são os times de velocidade Aqui O meu mais rápido contra o médio E o meu médio contra o lento Dele Ganham 99% das partidas Galera Ganham 99% das partidas Por que? Porque essa é a estratégia Que eu vou estar sempre trabalhando Para sobrepor o que ele tem Agora o meu time lento Contra o time rápido dele É o que Nem sempre ganha Porque velocidade Fala muito na arena Então Eu tenho que tomar Esse cuidado aí E essa é a estratégia Que eu uso Para subir Beleza? De novo Gente Eu sei que os meus campeões São muito fortes aqui Eu sei que eu ter Três líderes absurdos Me traz para o ouro 2 Mas eu sou uma pessoa Que fica no ouro 2 Não estou ensinando vocês A necessariamente subir para o ouro 2 Para vocês subirem para o ouro 2 Vocês tem que usar essa estratégia E tem que ter campeões fortes Mas eu quero que vocês tentem Subir para prata 1 Prata 2 Prata 3 Quem sabe E ficar ali ganhando E comprando os acessórios Beleza? Bom Tem outra coisa Que é importantíssima aqui Para vocês terem em mente Que são os espaços flexíveis Então tem algumas funções Que são importantes Para vocês terem espaços flexíveis A primeira função é Um campeão Que é Cleanser Então que é o campeão Que vai limpar os malefícios Dos seus campeões No caso eu uso a Xamã Celeste Mas você pode usar até Uma hospedeira espiritual Que tem a mesma função A Xamã Celeste Ela é um pouquinho melhor Porque ela tem bastante cura Na passiva dela E ela coloca Revera Morrer E o bloquear malefício dela É por 2 turnos Diferente da hospedeira espiritual Que é Um turno só Mas o que acontece Por que a Xamã Celeste É bacana Nesse quesito Porque ela vai ter Esse cleanse E esse cleanse É importante Para lutar contra Tormin Para lutar contra Regimon Para lutar contra Para colocar no seu time Lento aqui Se você ver que os seus inimigos Tem muitos malefícios E você vai tentar Colocar o seu Cleanser Num set De imunidade Beleza galera Set de imunidade Aqui Ah Young Eu não faço Cavaleiro de Fogo ainda Nem no 20 Então segura aí Que talvez não esteja Na hora de você Subir a arena 3 contra 3 Até a prata Talvez você vai conseguir Subir até o bronze E tal E talvez no bronze Você não vai enfrentar Esse tipo de time Mais complexo Beleza Bom Outra função muito importante Aqui é o strip Então o strip Aqui eu tenho dois Eu tenho a Madame Cerise E a Cetalha São dois strips Sensacionais E para que serve o strip? Bom Para aqueles times Que você vai ter Campeões que botam Muitos benefícios Para aqueles times Que vão ter Por exemplo Escudos muito grandes Se você vai enfrentar Um Krisk Ou você vai enfrentar O time lento do cara E você tem certeza Que tem ali um coronar Ou um rei da montanha Campeões desses Que são muito comuns De usar set de escudo Beleza E aí para esses campeões Aqui Usa os seus Strippers Você vai querer trazer Precisão Muito Muito alta Então no caso A minha Madame Cerise Aqui Ela está com 652 de precisão Tá Então essa é Mais ou menos a ideia E você ter Mais de um ou dois Ou três Nukers Aí ajuda muito Porque o fato De eu ter Por exemplo O Candraphon O Foley A Trunda Eles tem funções Diferentes Então o Candraphon É mais tanque O Foley Bloqueia e reviver A Trunda Bate muito mais forte Que todo mundo No universo E eu tenho também Tenho usado bastante O Fenax também Porque o Fenax Também bloqueia e reviver E o multiplicador Da habilidade 1 De ele é 8.2 Que é absurdo Então eu tenho usado Bastante o Fenax Aí na minha composição Também Mas eu tenho Outros espaços flexíveis Que eu uso de vez em quando Então eu tenho O Mago do Mausoleu Que eu uso de vez em quando Eu tenho a Maulic Que eu uso de vez em quando Também Porque a Maulic Ela tem provocar Ela dá medidor de turnos Minha Maulic está no set de escudo Então é importante Você ter uma variedade Claro né Isso para subir mais alto Na área 3 contra 3 Mas é importante Você ter uma variedade De campeões Para que você possa Pensar qual a estratégia melhor Se eu estou enfrentando Se eu estou enfrentando Se eu estou enfrentando um Regimon Eu vou usar no meu time Com certeza A Xamã Celeste E a Maulic Porque assim eu vou ganhar Um boost de medidor de turnos Se eu estou enfrentando um Kris Que eu com certeza Vou usar a Madame Series Ou a Cetalia Então eu sempre tenho que ter Essas questões aí Em mente Beleza galera Eu vou repetir de novo aqui Eu tenho campeões muito fortes E por isso que eu estou na Arena Ouro 2 Eu não quero trazer para vocês aqui Estratégias específicas Para você chegar na Arena Ouro 2 Porque eu acho que é Obrigatório Para você chegar na Arena Ouro 2 Você ter equipamentos muito bons E campeões muito bons Eu ficava na Arena Prata 3 Quando eu tirei a Lissandra Eu fui chutado para a Arena Prata 4 Quase Ouro 1 E quando eu tirei o Tormin Eu fui direto para o Ouro 2 Simplesmente porque eu consegui os campeões Mas eu acho que se você tiver campeões aí Legais né Campeões bacaninhas E você tiver um equipamento ok Com a estratégia correta Que eu passei para vocês aqui hoje Vocês chegam na Prata E começam a farmar Aqueles acessórios lá Que são muito muito sensacionais aí Para a sua conta E vão te ajudar demais galera Demais Beleza? Galera eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Me fala aí O que vocês acham da Arena 3 contra 3 Qual é o ranking da Arena 3 contra 3 Que vocês estão Se vocês estão na Prata 1 Prata 2 Prata 3 E se vocês vão ou tentam Subir na Arena 3 contra 3 Beleza? Galera eu espero que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau